O programa Mais Cultura nas escolas vai investir 100 milhões de reais para financiar 5 mil projetos culturais em todo o país. Proposta para regulamentar a lei das domésticas é enviada ao Congresso Nacional e uma página na internet vai orientar patrões sobre direito dos trabalhadores. Abertas as pré-matrículas para o Pronatec Copa. E veja também. Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe supera a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. Assinado acordo para reduzir a criminalidade em municípios de Goiás. Mês de abril tem geração de 196 mil novos postos de trabalho. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A Caixa Econômica Federal informa que o movimento das agências está normalizado e segue com os pagamentos do Bolsa Família, de acordo com o calendário do benefício. A direção do banco lembra que não há qualquer alteração no valor, local, data de pagamento e na forma de retirada. De acordo com a Caixa, após os boatos que circularam no último final de semana sobre o fim do Bolsa Família, foram registrados cerca de 900 mil saques, com a liberação de 152 milhões de reais. E o governo adotou medidas de segurança para evitar que novos boatos sobre o fim do Bolsa Família voltem a prejudicar a população. Uma das iniciativas é o envio de mensagens para o celular do beneficiário do programa. A informação foi confirmada pela ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, que participou hoje do programa Bom Dia, Ministro. É importante que a população, antes de entrar numa situação de desespero, como aconteceu no final de semana, pode ligar para a nossa central de atendimento, 0800 707 2003. Pode entrar nos nossos sites, quem teve acesso, de certa forma, muito se espalhou as notícias através das redes sociais, ou seja, era a gente que estava tendo acesso à internet. Então, nós temos informações também no nosso site www.mds.gov.br e ontem nós iniciamos um serviço também de mensagens para os beneficiários do Bolsa Família que têm telefone. Então, nós estamos avaliando hoje a possibilidade de ter esse serviço disponível para que a gente chegue rapidamente com informações precisas para o beneficiário do Bolsa Família. Mais de 190 mil empregos com carteira assinada foram gerados em todo o país no mês passado. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Durante o mês de abril, foram gerados 196.913 novos postos de trabalho, o que representou uma expansão de 0,49% em relação ao mês de março. O crescimento do emprego foi verificado em praticamente todas as regiões do Brasil, com destaque para o Sudeste e o Sul. Segundo o Ministério, abril foi o primeiro mês do ano em que houve o crescimento generalizado entre os oito setores da economia. O setor de serviços liderou a geração de empregos com mais de 75 mil novos postos de trabalho, seguido pela indústria de transformação, que gerou mais de 40 mil novos empregos. O Ministério da Justiça quer saber quais são as dificuldades enfrentadas pelos quase 4.500 refugiados de várias nacionalidades que vivem no país. Para isso, uma pesquisa está sendo feita e deve ficar pronta em um ano e meio. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem as informações. Boa noite, Carolina. Boa noite, Aldiray. O estudo deve identificar os problemas e avaliar o alcance das ações de apoio do governo federal para a integração dos refugiados na sociedade brasileira. Quem vai nos explicar mais sobre o assunto é o secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão. Boa noite, secretário. O que motivou essa pesquisa? O Brasil vive uma situação privilegiada em termos de atratividade internacional. Nós vivemos um momento onde há uma elevação do número de solicitantes de refúgio no Brasil e, do mesmo modo, também uma elevação do número de pessoas que preferem e pretendem construir o seu novo projeto de vida dentro do nosso país, constituir um novo lar e aqui constituir, portanto, uma residência permanente. Se no passado éramos nós quem buscávamos nos países centrais a oportunidade de uma nova vida, hoje são pessoas de todos os cantos do mundo que buscam no Brasil essas novas oportunidades e essa possibilidade de um novo lar. Isso exige de nós a possibilidade, a exigência de nós elaborarmos estatísticas mais rigorosas em torno da presença do estrangeiro dentro do país, até para que isso possa qualificar a formulação das novas políticas públicas do Brasil. Como que ela vai ser realizada? Que tipo de informação vai ser obtida? O nosso convênio com o IPEA prevê dois objetos centrais. O primeiro deles, um mapeamento do perfil sócio-profissional dos refugiados no país. Onde eles estão? Como vivem? Quais as relações que eles estabelecem? Quais são as necessidades de integração, seja no âmbito cultural, no âmbito social, de apoio, de assistência psicológica ou de assistência social que, eventualmente, eles necessitam. E, portanto, essa estatística, esse mapeamento desse perfil nos ajudará a formular um conjunto de serviços, e esse é o segundo objeto do convênio, que poderão ser elaborados e implementados, como, por exemplo, uma rede nacional de apoio ao migrante, que dê conta das principais necessidades e das principais ações governamentais em termos de prestação de serviços públicos. Obrigada, secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão, pela entrevista ao Dilei. Obrigado, Carolina. Estão abertas as pré-matrículas do Pronatec Copa, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Os cursos são recepcionista em meios de hospedagem, camareiro, garçom, auxiliar de cozinha e organizador de eventos. Para participar, é preciso ter mais de 18 anos e morar em uma das 120 cidades atendidas pelo programa. As pré-matrículas terminam em 7 de junho. Hoje foi entregue ao Congresso Nacional a proposta do governo para regulamentar a emenda à Constituição que estabelece os novos direitos dos empregados domésticos. A ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, falou sobre alguns pontos do documento entregue nesta terça-feira, como a jornada de trabalho e a criação em junho de um portal para ajudar os empregadores no pagamento e na gestão dos empregados. É um portal que será mantido pela Secretaria de Receita Federal, em conjunto com o Ministério do Trabalho e com o Ministério da Previdência, em que o empregador poderá registrar os seus empregados, vai ter uma folha, isso vai gerar uma folha de pagamento por empregado e vai possibilitar a unificação do pagamento das contribuições e impostos relativos a essa relação de trabalho. Nós estamos propondo a possibilidade, três possibilidades de jornada de trabalho. As jornadas 44 horas semanais com hora extra, hora extra até 4 horas, também a jornada 12 por 36 e também o banco de horas. Então a relação trabalhador-empregador vai poder definir qual é a melhor jornada. O Estado de Goiás e os municípios de Goiânia, Anápolis e Aparecida de Goiânia passam a contar a partir de hoje com o programa Crack é Possível Vencer. O objetivo do programa é ampliar a oferta dos serviços de saúde e assistência social aos usuários e dependentes de drogas, além de fortalecer as ações de segurança pública. O investimento do governo federal vai ser de 51 milhões de reais até 2014. Além disso, o Ministério da Justiça e o governo de Goiás assinaram um acordo para fortalecer ações de segurança pública. O objetivo é para reduzir a criminalidade nos municípios goianos da chamada RIDE, a região integrada de desenvolvimento que tem cidades no entorno do Distrito Federal e na fronteira com Minas Gerais. 37 milhões de reais vão ser investidos para a adoção de medidas de enfrentamento aos chamados crimes letais intencionais. O ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, e o primeiro-ministro da República do Haiti se reuniram hoje aqui em Brasília. No encontro, um dos assuntos discutidos foi o combate à imigração ilegal de haitianos no Brasil. Conversamos, como não podia deixar de ser, sobre a questão migratória que nos preocupa no Brasil, mas há um entendimento extremamente positivo com as autoridades haitianas sobre os nossos esforços de combate ao tráfico ilícito de pessoas, às redes criminosas que têm servido como intermediárias e penalizando pessoas que buscam condições melhores de vida. Eu tenho certeza que com a campanha de conscientização que estamos desenvolvendo, seremos capazes de assegurar que a migração de haitianos que buscam, de fato, melhores condições, oportunidades aqui no Brasil, se dê dentro da plena legalidade e em condições de segurança. Hoje, Brasil e Haiti também assinaram dois acordos, um deles na área de formação de diplomatas e o outro para reforçar os projetos de segurança alimentar e agricultura familiar entre os dois países. O Brasil superou a meta de vacinação contra a gripe. Mais de 80% do público-alvo foi imunizado, mas, de acordo com o Ministério da Saúde, a luta contra a doença continua e a rede de saúde pública vai receber mais de 1 milhão de doses de medicamentos contra o H1N1. Foram imunizadas mais de 32 milhões de pessoas, o que representa 83,78% do público-alvo. A meta de 80% de vacinação só não foi alcançada em sete estados. Três do Nordeste, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia. E mais três do Norte, Roraima, Rondônia e Tocantins. E Mato Grosso, na região Centro-Oeste. A orientação do Ministério da Saúde é que nesses estados a campanha seja prorrogada e direcionada aos grupos prioritários. Mas o maior alerta mesmo vai para as gestantes. O Ministério da Saúde tem uma preocupação especial para que os profissionais de saúde, os ginecologistas, os enfermeiros que acompanham para Natal orientem as gestantes da importância de tomar a vacina contra a gripe. Ela pode ser tomada em qualquer momento da gravidez e as gestantes devem tomar a vacina contra a gripe. Cada município agora tem que ver se tem algum grupo específico ou de idosos ou das pessoas que têm doenças crônicas em qualquer idade que não chegou a 80% da vacinação e reforçar a vacinação. De 1º de janeiro a 12 de maio deste ano, foram registrados no país 388 casos da gripe H1N1, com 61 mortes. Os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo são os que concentram maior incidência da doença. E 90% das mortes ocorreram em São Paulo. Por causa desses números, o Ministério da Saúde mudou o protocolo e recomenda o uso do Tamiflu aos primeiros sinais de gripe. O Ministério da Saúde garante a distribuição desse remédio de graça. São mais de 5 milhões de tratamentos garantidos só para os adultos. Mais de 2 milhões de tratamentos para as crianças, para o uso pediátrico. Está distribuído em todos os estados e municípios. O Ministério da Saúde reforça para que os estados e municípios coloquem o Tamiflu nas unidades de saúde, nos prontos-socorros, nos prontos-atendimentos, o mais fácil possível para o profissional e que o médico, que a médica, prescreva o Tamiflu. E o Ministério da Saúde alerta ainda que a gripe é uma doença séria e por isso recomenda que se a pessoa apresentar sintomas da doença, fique em casa pelo menos uma semana para evitar a contaminação. O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, Luiz Cláudio Costa, participou hoje do programa Brasil em Pauta. Ele falou sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, que dá acesso ao Prouni, ao Fies, ao Ciências Sem Fronteiras e às universidades públicas. O presidente do Inep explicou por que todos os anos aumenta o número de estudantes interessados em fazer o Enem. Fazendo uma única prova e sem previamente fazer a sua inscrição a nenhuma instituição e nenhum curso, você com aquela prova vai ter acesso a diversas instituições, diversos cursos e um número de vagas que antes era impensável nesse país. Se você observar o vestibular na sua forma convencional, é aquilo. O estudante tem à sua disposição pouquíssimos cursos, ele tem que tomar a decisão anterior à sua prova. E se ele não for bem naquela prova, ele vai ficar fora por seis meses ou até um ano. Hoje não. Hoje ele faz a prova, depois ele vai para o sistema de seleção unificada, ele verifica a sua nota. Muitas vezes ele quer um curso X numa instituição Y, ele observa a sua nota, ela não dá para atender aquele curso X, mas dá para um curso muito semelhante numa outra instituição. Então ele tem à sua disposição esses cursos e essas instituições e essas vagas. E, portanto, o estudante do Brasil inteiro está percebendo isso. E isso aumenta o número de inscrições na forma que nós estamos tendo. As provas do Enem 2013 serão realizadas nos dias 26 e 27 de outubro em todo o país. Repetindo, 26 e 27 de outubro. A inscrição vai até o dia 27 deste mês e só pode ser feita pela internet. A Comissão Nacional da Verdade completou um ano este mês. E, para lembrar a data, hoje foi feito um balanço das atividades já realizadas para apurar violações aos direitos humanos e casos de desaparecidos políticos ocorridos entre 1946 e 1988. Em um ano de trabalho, a Comissão Nacional da Verdade realizou 15 audiências públicas em nove estados e ouviu, em audiências privadas, 35 pessoas envolvidas diretamente em violações de direitos humanos ou que testemunharam essas práticas. Ao todo, 268 pessoas já depuseram na comissão. Durante o balanço parcial das atividades, a Comissão Nacional da Verdade revelou que as torturas começaram em 1964, antes do Ato Institucional nº 5, o AI-5, de dezembro de 1968. É claro que é uma pesquisa ainda em andamento, mas o que é importante notar é que, ao contrário do que supunha boa parte da nossa bibliografia, não tem um golpe dentro do golpe nesse sentido. O que nós temos é a tortura sendo introduzida como padrão de repressão, enquanto técnica de interrogatório nos quartéis, a partir de 1964 e explodindo a partir de 1969. E também nesta terça-feira, a comissão comentou sobre informações divulgadas pela Marinha do Brasil em 1993 sobre as mortes de 11 presos políticos. A Marinha não informou o que ela deveria informar, tá? Não informou. Em um ano de trabalho, foram identificados ainda nove tipos de torturas cometidas em quartéis durante o período da ditadura. Mapas também apontam centros de tortura em universidades. O que a equipe toda vai fazer agora é tentar aprofundar essa pesquisa para identificar exatamente aonde, quem e como isso aconteceu. A Comissão Nacional da Verdade avalia pedir a revisão da lei de anistia e pode pedir também a investigação criminal dos agentes da repressão durante a ditadura militar. O tratamento dessas questões de países que tiveram ditaduras, de países que tiveram guerra, que viveram sistemas autoritários, que sejam reconstruídos, que a democracia se reconstrua através do entendimento do que aconteceu, de reparações e de julgamentos. Ivo Herzog, filho do jornalista Vladimir Herzog, morto em 1975 durante a ditadura militar, também confia no trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Uma das coisas, das grandes vitórias que a Comissão Nacional da Verdade teve nesse um ano de trabalho, tem a ver com a nossa família, que foi a questão do atestado de óbito, um documento que ainda sustentava a farsa sobre a morte de Vladimir Herzog e que levou mais de 37 anos para ser corrigido. Então a família vivia com um documento mentiroso, de uma farsa, de uma coisa que impunha até uma certa humilhação à família, mas com o apoio da Comissão Nacional da Verdade, a gente conseguiu reescrever um pequeno trecho da nossa história e da história do Brasil. Oficialmente, a Comissão Nacional da Verdade vai ter mais um ano de trabalho, quando então deverá apresentar o relatório final sobre as atividades. Estreitar a relação entre a educação e a cultura, proposta do programa Mais Cultura nas Escolas, é fazer com que o ambiente escolar seja entendido e vivenciado como um espaço de produção e circulação da diversidade cultural brasileira. Na mostra, os visitantes conhecem a obra do artista brasileiro Abraham Palatnik. Nesta terça-feira, a exposição foi o destino destes alunos de ensino fundamental. A escola deles promove com frequência atividades culturais. Tudo que traz uma realidade nova ou algo que sai do cotidiano da escola, os alunos não só gostam, mas também isso agrega algo positivo no convívio junto com os outros colegas, junto à comunidade. O programa Mais Cultura nas Escolas, lançado pelos Ministérios da Cultura e da Educação, quer incentivar esta prática nas instituições públicas de ensino. Em parceria com artistas, mestres de culturas populares, como capoeiristas, bibliotecas, museus e cinemas, por exemplo, as escolas podem apresentar projetos de atividades culturais ou artísticas. Agora nós vamos ter artistas, pontos de cultura, museus, mestres das culturas populares, que vão poder criar projetos em parcerias com as escolas públicas. Este ano vão ser escolhidas 5 mil escolas. Cada uma vai receber de 20 mil a 22 mil reais. No total, o programa vai investir 100 milhões de reais para financiar atividades culturais e artísticas. O dinheiro pode ser usado para comprar materiais de consumo, alugar equipamentos, contratar serviços e custear transporte. Qualquer atividade pode ser contemplada. Só é necessário se encaixar em um dos nove eixos temáticos definidos pelo programa, como cultura afro-brasileira ou comunicação. As inscrições vão até o fim de junho e devem ser feitas pelo site do MEC. Os projetos selecionados vão ser conhecidos no início de agosto. 34 mil escolas podem se inscrever. São as escolas que estão no Mais Educação, que tem uma jornada de 7 horas escolar, 3 horas a mais no contraturno, e as escolas do Ensino Médio, que estão no programa Ensino Médio Inovador, que também tem uma jornada maior, que é o que permite desenvolver com mais qualidade essas atividades. Quem já tem atividades culturais como parte do currículo escolar, acha que esse intercâmbio é bom para o aprendizado. Eu acho uma experiência nova, né, de ter essas atividades para a escola. Não só para poucos alunos, mas podia ter para todos os alunos da escola, né, por causa que é um tipo de arte nova, que a gente vê no dia a dia. Os Ministérios da Cultura e da Educação também assinaram hoje uma portaria para criar o grupo de trabalho que vai elaborar o projeto da Universidade das Artes. O projeto deve estar concluído em 100 dias. O programa Água para Todos, coordenado pelo Ministério da Integração Nacional, oferece canais de atendimento por telefone e e-mail. O serviço busca dar suporte aos beneficiários sobre o funcionamento dos equipamentos instalados pelo programa, como cisternas, barreiros e sistemas de abastecimento. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite a você e a todos. O programa Água para Todos, desde que foi criado, há dois anos, tem uma preocupação com a participação da sociedade. Antes da instalação de cisternas, sempre são criados comitês que têm a participação dos futuros usuários. Para conversar com a gente sobre este assunto, está aqui ao vivo no NBR Notícias, Carlos Hermínio de Oliveira, coordenador do Água para Todos na Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Coordenador, por que é importante a participação dos futuros usuários na discussão sobre a instalação de cisternas? Boa noite. Boa noite. O programa Água para Todos é um dos programas integrantes do Plano Brasil Sem Miséria. E nós, desde que assumimos essa nobre missão da presidente Dilma, de buscar fazer com que as populações difusas pudessem ter acesso à água através de tecnologias simples, como é o caso de sistemas simplificados de abastecimento de água e das cisternas. E nós entendemos que é de fundamental importância que a sociedade participe desse empreendimento para saber por que o programa está chegando no seu município, quais são os benefícios advindos dessas tecnologias, mesmo porque, através dos usuários capacitados e sabendo como essa água poderá ser utilizada, nós vamos evitar o desperdício, vamos fazer com que as atividades básicas que elas são preconizadas, que é a água para o abastecimento humano, sejam priorizadas. E nós podemos fazer com que possamos passar por esse período de estiagem, utilizando essa água de boa qualidade. E essas informações também são passadas depois da instalação das cisternas, nesses canais de comunicação? Exatamente. A gente faz uma organização do Comitê Gestor Municipal, onde todos os setores da sociedade civil organizada se fazem presentes, o próprio município, os órgãos gestores municipais. E nós temos a capacidade de passar para ele todas as instruções e, caso, de fato, parem dúvidas ou haja a capacidade de... Nós temos o telefone da ouvidoria do Ministério da Integração Nacional, nós temos o telefone do fabricante e nós temos os próprios Comitês Gestores, como braços executivos, para fazer a divulgação das ações. Muito obrigado, então, Carlos Hermínio de Oliveira, coordenador do Água para Todos, na CODEVASF. E o programa Água para Todos já instalou 295 mil cisternas e a meta, até o fim do ano que vem, é atender 750 mil famílias. O telefone 0800 da ouvidoria do Ministério da Integração é gratuito. Ao de lei. Obrigado, Ricardo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. 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 Legenda Adriana Zanotto